Nas mãos, a esposa de Maxon carrega o pedido de justiça e a aliança usada pelo marido antes de ser assassinado. O crime teve grande comoção. Depois de passar três dias desaparecido, ele foi encontrado enterrado no quintal da casa do homem que o matou. Hoje, familiares e amigos vieram protestar contra a soltura do assassino Confesso de Maxon. O crime teria sido cometido no dia 11, mas o corpo de Maxon foi encontrado no dia 14 de outubro. Na época, o caso chamou a atenção devido à crueldade e à forma com que ele foi encontrado, enterrado no quintal da casa do autor. Menos de um mês depois, a saída do assassino Confesso de Maxon foi autorizada pela justiça. Nós pedimos que a justiça do Maranhão tome as providências e volte a rever esse caso, porque ainda não está nem com o mês que aconteceu esse fato. E é uma injustiça, é uma vergonha para a justiça do Maranhão. O protesto aconteceu na Praça do Bacanga, região onde mora a família da vítima. A lembrança do filho deixou a dona Antônia emocionada. Eu não gostaria de estar neste momento aqui fazendo isso, porque a dor da perca já é muito, muito grande. De perder o meu único filho, uma pessoa que nunca deu trabalho na vida para nós. Onde passou deixou um grande legado. O homem de Deus, de repente, é morto brutalmente por um assassino frio e calculista. E agora a justiça coloca ele em liberdade. Nós estamos todo mundo triste, principalmente com o Tribunal de Justiça, que errou, falhou. É uma vergonha para nós, maranhenses, que temos isso. Eu quero dizer a você o seguinte, o Max é uma pessoa que eu vi nascer, se criou uma pessoa de bem. A família é pessoa de bem, todo mundo aqui é de bem. A Polícia Militar acompanhou o protesto que foi pacífico. Entre as alegações para a soltura de Saulo, está o fato de que ele tem contribuído com as investigações desde que confessou o crime. Segundo a defesa dele, ele não oferece riscos à investigação e não tem antecedentes criminais. Não pode uma pessoa matar alguém, confessar e menos de um mês está solto. Nós precisamos de resposta. Ou então, se o tribunal não resolver, nós vamos acampar lá em frente do Tribunal de Justiça, até que o seu presidente ou os desembargadores reúnam-se e revogam essa prisão que para nós e a sociedade é de forma negra.